Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional executado pela Orquestra de Sopro e Percussão Arte Jovem de Ceilândia. A CIDADE NO BRASIL 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 O que significa isso? O COBE, que é o COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico, nos anos de 19 e 20 até abril de 2021, receberam todos os esportes 2,8 bilhões de reais de transferência do que foi arrecadado pelas loterias. Em igual período anterior, foi 2,2 bilhões. Então o primeiro ponto que é muito importante é agradecer aos empregados da Caixa Econômica e aos lotéricos, porque com esta conversa houve um aumento muito grande em arrecadação, 2,6 bilhões de reais foram a mais para a Previdência, foi também para a parte de segurança, porque tem um fundo de segurança muito importante para o esporte. Então isso é uma coisa real. Além disso, e é o que a gente está vendo aqui hoje, nós estamos investindo em toda a parte das pessoas com algum tipo de deficiência. Então está aqui o Misael na CPB, na Confederação Brasileira Paralímpica, e isso é muito importante, porque o que nós paramos de investir no começo foi em clubes de futebol. Porque os clubes de futebol não precisam da Caixa Econômica. Quem que precisa da Caixa Econômica? São os esportes paralímpicos. E nós fomos além. Além de fazer, de manter, e com muito orgulho, na Confederação Paralímpica Brasileira, Presidente, nós ampliamos, por exemplo, fechamos com o CEFAM, e o CEFAM é um centro da Marinha, que fica no Rio de Janeiro, com vários atletas também olímpicos, e fizemos, tanto com o CPB como com o CEFAM, uma garantia que nós teríamos várias pessoas carentes sendo atendidas. Para vocês terem uma noção, serão 250 mil pessoas com deficiência, através de 2.200 APAIS, que serão beneficiadas com o que nós estamos anunciando hoje. Isso é basicamente, Presidente, uma revolução. Porque quando nós viajávamos pelo Brasil, a gente ia, por exemplo, nas APAIS, e muitas vezes faltava o quê? Uma cadeira de rodas. E nós temos aqui eventos, tem fotos, no Acre, no terceiro Caixa Mais Brasil, quando fomos em janeiro de 2019, e tinha um ginásio na cidade, no Rio Branco, e que não tinham cadeiras. As pessoas estavam usando cadeiras de 10 anos de idade. E nós fizemos a doação agora de 12 cadeiras. Isso demonstra que a Caixa, ela vai além. Ela faz não só o patrocínio de 80 milhões, mas faz o patrocínio de 5 mil reais pelo Brasil inteiro. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, o que nós queremos reforçar também? Nós mantemos o patrocínio da parte de basquete, desculpa, na parte de atletismo, na parte de ginástica, que são o que nós consideramos aqueles com maior nível de inclusão. Por quê? Porque nós queremos ir na parte mais carente da sociedade. E hoje, nós vamos assinar daqui a pouco, o skate. Não tinha um patrocínio para o skate. Isso é uma novidade. Ou seja, mantivemos aqueles que nós entendíamos que tinha uma questão social muito forte, em especial o atletismo. E a parte, além do atletismo, da ginástica, e mais importante, apesar da Flavinha estar aqui, a Malvin estar aqui, exponentes, medalhistas olímpicos, campeões olímpicos. A Malvin é uma campeã olímpica. Eu fui atleta há muito tempo, daqui a pouco vou mostrar alguma coisa aqui que vai me emocionar, por isso que eu vou falar mais de número. E nadei 20 anos, mas chegar numa Olimpíada, numa Paralimpíada, é uma coisa para pouquíssimos. Só que a caixa vai além disso. Tem o Luiz Lima aqui, nadador, do meu pai, inclusive, e é muito diferente. Só que nós estamos fazendo hoje, não só o patrocínio dos melhores atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil, em especial onde ninguém quis fazer como o skate, mas em 250 mil outras pessoas com deficiência pelo Brasil inteiro, no Acre, Rondônia, Roraima. O Juiz Targino está aqui, por exemplo, em Recife, quando nós fomos, não só na orquestra, mas na parte de lutas também, que foi emocionante. Toda a orquestra aqui de Ceilândia que nós tivemos, meninos excelentes, que também são patrocinados pela Caixa. Então, o meu orgulho aqui é que nós estamos fazendo algo pelo Brasil e duas coisas que são importantes, presidente. O senhor baixou o imposto de importação dos skates e dos instrumentos de corda. Então, nós temos aqui na orquestra, inclusive lá em Recife, onde nós estamos patrocinando uma oficina para a construção de violinos, por exemplo. Porque quem faz os violinos são as pessoas carentes, as crianças carentes. Então, o que acontece? Além deles serem músicos, eles podem ter uma profissão que vai fazer com que, no futuro, eles não tenham os problemas que eles tiveram quando criança. Então, eu quero dizer aqui que é muito emocionante para mim, porque quando, na primeira semana, o presidente, o ministro Paulo Guedes, sempre deram independência total e a gente parou o patrocínio do futebol. 22 clubes deixaram de ter o patrocínio do Flamengo de 12 estados. Mas os estados que mais precisavam nunca tiveram. E a grande pergunta é por que a Caixa nunca tinha patrocinado um clube no Acre? Nem em Roraima, nem no Amapá. Será que esses não são os clubes que precisavam? E é exatamente por isso que, daqui a pouco, presidente, a gente vai assinar a questão do skate absolutamente inclusivo. E tem outros, né, Flávio, que a gente está... Isso aqui é só o começo. Nós iremos patrocinar vários esportes que ninguém quer patrocinar. O objetivo da Caixa é sempre estar onde ninguém quer estar. E, quinta-feira, presidente, nós vamos fazer a primeira inauguração das 130 agências. Porque a Caixa Econômica Federal, ela não promete. Ela faz. E este, esta agência, no centro-oeste de Santa Catarina, a gente vai sair seis horas da manhã daqui, só vamos chegar quatro horas da tarde, porque também, presidente, na Caixa Econômica Federal do seu governo, a gente não anda de jatinho, alugado, etc. O presidente e a comitiva vão andar dez horas para inaugurar uma agência no feriado. E é uma agência focada na agricultura. Eu falei aqui para o senhor. Espera daqui a um ou dois anos para vocês verem o tamanho da Caixa Econômica Federal na agricultura. E nós vamos inaugurar 51 agências focadas no agro. Por um acaso, em Videiras, em Santa Catarina, ela não é só focada no agro, mas isso demonstra o nosso foco. Porque, por último, eu queria fazer uma homenagem aqui. Desculpa, vou fazer uma homenagem ao meu pai. Isso aqui, eu ando sempre com o meu crachá da Caixa Econômica. E aqui é o crachá do meu pai, da Olimpíada de 1992, da UTL Guimarães, porque quando eles vão numa Olimpíada, e eu fui numa Olimpíada universitária, em 91, em Sheffield, você tem o crachá. E esse crachá aqui, para mim, representa muito. Então, estar aqui hoje, podendo ajudar o movimento olímpico e paralímpico, em especial as pessoas mais humildes, eu tenho certeza que ele que faleceu no dia 12 de junho de 1995, em algum lugar, vai estar orgulhoso. Então, desculpa, eu vou... Obrigado. 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 Nesse momento, convidamos o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a assinar contrato de patrocínio da Caixa à Confederação Brasileira de Skate, acompanhado do secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, e do presidente da Federação de Skate do Distrito Federal, o Arlington Dias Souza, representando a Confederação Brasileira de Skate. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos, bom dia, um excelente dia com toda a certeza, eu acho nós começando o dia inspirado, ciente de que está tentando fazer a coisa certa, isso é um grande estímulo para todos nós. Antes de entrar, Pedro, me desculpa aqui, estou muito feliz com o crachá do velho aqui, o meu velho também disse que foi em 95, mas que realmente, não só por ocasião de ser nosso pai, mas todos nós trazemos algo deles, e eu fiquei muito feliz em você me autorizar a usar o crachá do teu pai aqui. Antes de entrar no assunto, propriamente dito, fui procurado pela CBF com informação de que a Argentina não iria mais sediar a Copa América, e se o Brasil poderia sediá-la. A primeira resposta foi, a princípio sim. Por que eu falo a princípio? Porque eu consulto os meus ministros. Não consultei eu no turismo, porque nesse momento, como não vai ter torcida, não era necessário consultar eu, o nosso empresário Gilson. Então, conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento, e foi unânime. Deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo. No tocante da saúde, que muitos começaram a questionar, né? Eu respondi o seguinte, ou melhor, respondo agora o seguinte. No Brasil, está em curso a Libertador das Américas? Hein, Mourão? Sim, né, Mourão? O teu Flamengo está classificado, o meu Palmeiras foi classificado também, e acabou a primeira fase. Times da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, sem problema nenhum. Obedecendo um protocolo, obviamente. Não tem torcida. E os exames protocolares. Também começam agora a Libertador das Américas. no próximo, na sexta-feira, temos Equador e Brasil. Ou melhor, Brasil e Equador. Alguém reclamou? Algum jornalista teve piti por causa disso? Não. Quando eu dei o sinal verde, então, ouvindo meus ministros, houve quase que uma hecatombe no meio jornalístico, que eu estaria importando uma nova cepa, etc, 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 etc. Bem, será de que porque a Copa América, a transmissão não é da Globo, é da SBT? Será que é por causa disso? Parece que é. Então, deixo bem claro aqui. No que depender do governo federal, será realizada a Copa América do Brasil. Desde o começo, eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fica em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. Considero, da parte do governo federal, como já tratei com o ministro-chefe da Casa Civil, General Ramos, assunto encerrado. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América do Brasil, com os mesmos protocolos das eliminatórias e da Libertadores. Caso encerrado. Um novo assunto aqui, mais uma vez, a Caixa Econômica Federal, o banco de todos nós, a Caixa que nos orgulha com a administração do Pedro Guimarães. Uma Caixa que agora ocupa os espaços, em especial nas mídias sociais, com boas ações, e não aquela Caixa no passado, onde cada diretoria tinha um dono. Uma Caixa que em dois anos deu mais lucro do que os oito daquele cara que assumiu em 2003. É isso mesmo, Pedro? Está me corrigindo, Pedro. Em um ano de Caixa, deu mais lucro do que os oito daquele primeiro governo, cujo chefe de executivo era a alma mais honesta do mundo. Uma Caixa que cada vez mais se volta ao social, como falou agora há pouco, agências voltadas para o agro, quem diria a Caixa aprofundar nessa questão? E nós precisamos, Pedro, da Caixa no agro, que estamos com um problema de inflação, em especial na alimentação, o arroz subiu de preço. O milho está subindo agora, influencia diretamente no preço do ovo e da galinha. E a Caixa é bem-vinda para ajudar o Brasil a produzir cada vez mais. Não seguiremos o caminho da Argentina, que há poucos dias decretou, proibiu por 30 dias a exportação de carne para baixar o preço, para o povo poder se alimentar com a carne mais barata. Essa intromissão no mercado leva a curtíssimo prazo ao desabastecimento. Nós aqui fazemos o contrário, investimos na produção. É o livre mercado. Essa é a maneira de nós buscarmos solução para os nossos problemas. Tenho certeza que, dessa forma, diminuíremos o preço da alimentação, que considero está alto, produzindo mais e não interferindo no mercado. E a Caixa Econômica Federal também participa dessa questão, abrindo agências também por todo o Brasil. A Caixa não fecha agência. A Caixa é o banco de todos nós. Também, a questão de poucas semanas, nós zeramos o imposto de importação de skate. Parte da mídia social bateu em mim. A mídia tradicional, não precisa falar o que aconteceu. Só faltou escrever lá que o povo não come skate. Eu sei disso. Mas o skate, pela primeira vez, está entrando nas Olimpíadas. E é uma maneira de nós fazer com que o esportista brasileiro compre um material um pouco mais barato. E esse tipo de isenção de imposto, eu não tenho que buscar uma fonte alternativa para lá. Como busquei há pouco tempo atrás, quando por dois meses reduzi a zero o pisco-fins do diesel, que não adiantou em nada. Porque muitos governadores aumentaram o ICMS. Foi um trabalho meu, um sacrifício para do governo que não surtiu efeito. Mas fiz a minha parte. E se me permitem? Eu sei que o momento aqui é outro. Mas todo mundo aqui tem interesses que passa pela vida dos caminhoneiros, passa pela vida de vocês, tem carro particular. Tem uma emenda constitucional de 2001 que diz que o ICMS, o Imposto Estadual, tem que ter um valor fixo, um valor nominal e padronizado em todo o Brasil, para o diesel, para o álcool, para a gasolina. Mandamos o projeto para o Congresso. Mas sabemos que o Congresso não é um corpo único. Ali, os mais variados interesses imperam lá dentro. Uns concordam, outros não. Isso é salutar. Mas, pelo que tudo indica, esse nosso projeto de lei complementar, que visa regulamentar uma emenda constitucional de 2001, não vai para frente. Não é culpa do presidente da Câmara, ou do Senado, ou dos parlamentares. É o jogo democrático para tal. Está não sobrando apenas o caminho da justiça. E mais ainda, se o Congresso resolver votar o projeto, da minha parte, eu não tenho nada a me opor sobre um valor fixo em todo o Brasil. Que cada Estado diga quanto é o ICMS do diesel, da gasolina e do álcool. E haja uma concorrência, está a lotar entre os Estados. Agora, o que não pode continuar acontecendo, quando nós diminuímos na refinaria o preço do combustível, na bomba, ele não diminui. Quando você aumenta um centavo na refinaria, aumenta dois na bomba. Isso não pode continuar existindo. Uma gasolina acima de seis reais o litro, em alguns Estados. Não tem cabimento isso. O imposto é caríssimo nos combustíveis. E o que eu quero é que cada governador, e eu também, que o governo federal tem imposto lá, este valor seja do conhecimento dos consumidores, dos caminhoneiros, dos motoristas particulares, de todo mundo. Que isso impacte na ponta da linha o preço da alimentação também. E queremos que cada um assuma a sua responsabilidade. Não é briga minha com governadores. Longe disso. Não quero brigar com ninguém. Sou até paz e amor demais. Ao contrário do que alguns pregam. Temos um governo que em nenhum momento determinou que vocês ficassem em casa. Em nenhum momento fechou qualquer estabelecimento comercial. em nenhum momento destruiu ou acabou com qualquer emprego. E quando isso acontece, uma das consequências, um dos efeitos colaterais, é a inflação. E nós agimos exatamente ao contrário disso. E mais ainda, quando se fala em democracia, eu respeito o artigo 5º da Constituição. Infelizmente, alguns outros, não. Não existe nada mais sagrado do que o direito de ir e vir. O direito ao trabalho. O direito é uma igreja professar a sua fé. E isso, no Brasil, tem muita gente que fala a democracia da boca para fora, mas não respeita. Tive agora, para não polemizar, uma pequena cidade do Rio de Janeiro decretou o toque de recolher a partir das 18 horas. Baseado no quê? Toque de recolher a partir das 18 horas. O que esse prefeito e essa prefeita tem na cabeça? Ela está cheia. Mas, no meu entender, não é de massa encefálica. Isso é um crime que estão fazendo com a nossa democracia no Brasil. E os problemas, quando acontecem, apontam para o governo federal. Nós não tomaremos nenhuma medida que ultrapasse as quatro linhas da Constituição. Mas, pode ter certeza, se porventura tomarmos, todos os 22 ministros, todos os 22 ministros estarão perfeitamente alinhados conosco. Que acima do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, está o poder do nosso povo. E eu ajo dessa maneira. Ir e vir, trabalho e religião, está ali, entre os vários incisos do artigo 5º da nossa Constituição. Indo para o encerramento. Prezado Pedro, prezado Marcelo Guimarães, são dois gigantes aí, cada um na sua área. Prezados atletas, jovem da Ceilândia, cidade do meu coração. Não, nós também diminuímos bastante o imposto de importação de instrumentos de corda para vocês. O que a gente pode fazer para diminuir o imposto, nós temos feito. E assim é o nosso propósito na reforma tributária. Não podemos admitir, os senhores parlamentares, os senhores também têm responsabilidade e sabem que nós jogamos junto nessa questão. Reforma sim, mas sem aumento de imposto. Nós não podemos continuar sendo um dos países com a mais alta carga tributária do mundo e com a menor contraprestação de serviço. Mas essa casa tem que ser arrumada. Não dá para arrumar com a velocidade que vocês merecem ou aquela velocidade que eu quero. Mas, aos poucos, nós vamos mudando o destino do Brasil. Pedro, parabéns pela Caixa Econômica, extensiva a todos os funcionários da Caixa Econômica Federal. Obrigado a todos. Que está encerrada esta cerimônia.